Meus amor, tá um frio, um frio, muito frio aqui, tá frio mesmo. Ó, de tarde, como o Tonho não tá em casa, tá trabalhando, só chega amanhã à noite, aí, tomei um banho. Lá fiz essa sopinha de fubá pra janta, meus amor, olha que delícia. Fiz, botei um gominho de linguiça xarelando pra cozinhar e tudo, olha aqui. Olha que delícia isso. Fiz a sopinha de fubá que eu mostrei pra vocês aí, mostrei só o prato, né, pra vocês, porque na hora que nós estávamos tomando a sopinha, eu já tinha acabado de tomar banho, tava toda no releixo, aí não peguei, não mostrei eu direito pra vocês, né. Aí fiz aquela sopinha, fomos pra igreja, ficamos um bom tempo lá e chegamos agora. Aí, pra facilitar as coisas, eu botei água de café aqui no fogo, falei, fomos pra igreja, não arrumei nem cozinha não, deixei assim, do jeito que tá aí, ó. A panela já tá vazia da sopinha de fubá que nós fizemos. Vou fazer um cafezinho ralo, pode deixar na garrafa quentinha, que às vezes é tanta friagem, que eu gosto de ter o café, aí eu coloco na garrafa. Eu faço meu cafezinho ralo e coloco aqui na garrafa. Que se eu levantar de madrugada, quiser esquentar um pouco a garganta pra não ficar ruim, eu vou então no cafezinho ralo. Mas agora, sabe o que que eu vou fazer? Eu queria ter feito assim que eu acabei de jantar. Mas como diz que não é bom tomar muito líquido depois que a gente janta, vou mostrar pra vocês um suco, que é bom pra anemia. É o que eu tinha em casa também, tá, meus amores? Aí eu falei, eu vou fazer e vou mostrar. Eu falo com vocês que de vez em quando que eu faço umas coisinhas, umas coisinhas assim, eu gosto de mostrar pra vocês, ó. Olha isso aqui, meus amores. Eu tirei a casca da laranja, cortei ela em quatro, tirei, tirei o caroço, tirei aquela partezinha de branca no meio da laranja, botei um pouco de couve, botei uma cenourinha que eu tinha na geladeira. Vou fazer um suco. Um suco, porque eu tô achando... Sabe quando você fica com esse sono, parece que não acaba o sono? Aí eu pensei assim, é do casamento, porque tava naquela agitação, aquelas coisas todas, você não se alimenta direito, não dorme direito. Mas eu tô achando mesmo que é a anemia, tá, meus amores? Que é a anemia. Que de ontem pra hoje eu dormi direitinho, dormi a noite inteira, porque, vamos supor, o Tony viajou na segunda, praticamente madrugada, às cinco horas, cinco e pouco da manhã, eles saíram daqui, ele e meu vizinho, que foi fazer esse negócio da obra lá embaixo. Aí, eu peguei, dormi direito, então, eu dormi... Eu dormi de segunda pra terça bem, de terça pra quarta bem. Não, de segunda pra terça, nem tanto, mas de terça pra quarta. E de quarta pra quinta, eu dormi bem, dormi direito. Continuo que essa... Que esse... Que esse sono só pode ser anemia, hein? Como eu tenho algum quadrozinho de anemia, eu peguei... Agora eu vou colocar o café aqui. Eu falei, quer saber? Eu botei água de café, se eu tivesse lembrado, porque eu deixei tudo preparado, já pra tomar esse suco depois da janta. Só que aí eu não tomei, fui pra igreja, voltei agora, vou fazer o café e vou botar na garrafa, porque eu cheguei, e esqueci de tomar o suco, e botei água de café já com açúcar ferver. Falei, então, eu vou passar o café de uma vez. Mas quero mesmo é tomar esse suco, porque aí você toma... Eu vou tomar agora a noite, por quê? Você vai deitar, vai reposar, você vai repondo suas energias. repondo vitamina no seu sangue. E o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, meus amor, eu pego no filtro aqui da torneira, não vou botar, vou botar um copo desse aqui. Diabo, que rende, né? Vou tomar tudo, vou mesmo. Ó, eu não botei nem o copo cheio, não. Pra bater e ficar bem, bem vitaminado. Ó. É ali, ó. Peraí. Então, eu dei uma pausa aí, mas nem precisava. Nem precisava ter dado a pausa, não. Bateu tão rápido. Agora eu passo aqui, ó. Passo nessa peneira. Ficou verde, ficou da cor de abacate. Aqui tem cenoura, laranja. Eu vou procurar, meus amor, tomar isso aqui sem açúcar, tá? A corve é meio enjoadinha batida. A cenoura não é enjoada não, e nem é laranja. Então, eu vou ver o sabor que vai ficar. Eu mesmo criei isso aqui. Eu falei, quer saber? Muita gente, eu já falei que eu sei do suco de corve pura. Mas eu vou pegar e vou mandar com essa cenoura que tava ali. Que já é mais uma vitamina no organismo. E a verdura, vamos supor, a couve, né? A cenoura, qualquer verdura assim que você consumir cru, ela tem muito mais vitamina. Vocês sabem já. Vocês mesmo já estão cansados de falar pra mim, me dar um monte de dica, essas coisas. Então, eu sigo as coisas. Muitas coisas, eu já sabia. Mas muitas coisas, eu aprendi com vocês. Botei bem aqui, ó. Vamos ver como é que fica esse sabor. Se o suco não pode botar, senão fica mais enjoado. Gostoso. Não é ruim. A couve sozinha é enjoadinha, tá? Eu vou tomar isso aqui tudo. A fé meou muito ralo. Eu faço ralo porque eu gosto. Olha como que ele rala, ó. Olha ali. Olha aí. Tá dando pra ver, ó. Tô vendo que tá dando pra ver, ó. Tô olhando aí no vídeo. Olha como é que ele é ralinho. Gente, só tomo se for assim. Às vezes a gente vai no mercado, né? Fazer compra. Aí tem os cafezinhos. Aqueles cafezinhos cheirosos. Adoro cheiro de café. Adoro bala de café. Agora, pra beber, o café forte pra mim não dá. Não gosto. Não tem como, meus amor. Não tem como. E se eu tomar café forte, aquilo começa a me brulhar o estômago. Não consigo. E adoro café ralinho. Não sei se é costume. Desde criança, a minha avó, a mãe do meu pai, fazia café ralinho assim. A mãe da minha mãe também fazia café ralinho. Então, e depois, eu cresci, aí ia pros trabalhos. Nos trabalhos, sempre eu botava água no café. Porque os cafés do serviço eram fortes. Eu metia água, eu metia açúcar. Agora, eu acostumei que o café ralinho não adianta. Se me der café, quando eu chego na casa das pessoas, quer um cafezinho, dona Rúbia? Eu não tomo, não gosto. A não ser que eu botar água. Teve lugar que eu aceitei, mas eu boto um pouco de água, eu boto e peço pra botar um pouquinho de açúcar, aí eu tomo. Do mais, não consigo. Agora, café assim, se bobear, ele quentinho na garrafa ralinho. Tomo, tomo, tranquila. Tomo, tranquila. Pra mim, que não sou muito tolera, muito leite, eu até tomo, mas não é aquelas coisas. Esse cafezinho, pra mim, é tudo de bom. E esse suco, meus amores? Ficou uma delícia. Não sei se é porque não tinha couve demais, porque a couve pura, ela é muito boa, tá? Se você pegar umas duas folhas de couve, grande, igual essas caras da Maria, tem ali. Bater com água e beber, daqui a pouco você tá com energia danada. Ela dá vigor em você rápido. Agora, aqui não tinha muita couve, eu botei a laranja, ficou uma delícia. Isso que eu queria mostrar pra vocês, meus amores. De vez em quando, que eu fiz uma coisinha assim, igual eu gravei o negócio do cinto, que deu certo, nem tava gravando ali, ó. Falei, se der certo, eu vou botar no, 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 no relês, no canal, pro pessoal ver. Aí, saiu o mesmo ferrujo, o cinto do Toy tá limpinho. Ele vai até tomar um susto, né? Se ele não tiver vendo o Eula, onde que ele tá, ele vai tomar um susto, quando vê que recuperou o cinto. Que aí, eu ainda falei, ah, meu Deus do céu, onde que eu vou achar desse cinto, que ele é diferente, né? Aí, já tá recuperado o cinto. Meus amores, daqui a pouco eu vou deitar, então, ó, ó pra vocês, boa noite, Deus abençoa, tenha uma noite maravilhosa. Isso já é a noite, eu já acabei de chegar da igreja. Deus abençoa vocês, tá, meus amor? Amo vocês. Beijo. Amanhã tem mais, amanhã tem mais novidades pra gente, tá? Hum!